Um novo sorriso no rosto, esperança e alegria na voz É Tiago Araújo, prefeito, pra fazer mais por todos nós Tiago Araújo Vem Belém, Belém, vem Belém, Belém, Belém 23 Vem Belém, Belém, vem Belém, Belém, 23 Vem Belém, Belém, vem Belém, Belém, 23 Vem Belém, Belém, vem Belém, Belém, 23 Tiago, renova Belém agora, a nova cara de Belém Tiago, forte 23, Belém agora é tua vez Tiago, Belém de cara nova, a nova cara de Belém Tiago, vote 23 Tiago Araújo, o novo chegou, pra cuidar de todos com muito amor Tiago Araújo, Belém vai votar, renova Belém, Belém do Pará Belém, mostra a tua nova cara, a nova cara de Belém Belém, meu povo orgulhoso e mais feliz, é tudo que eu sempre quis Belém, nosso patrimônio preservado, a nova cara de Belém Belém, valorizar nossa história e identidade Tiago Araújo, o novo chegou, pra cuidar de todos com muito amor Tiago Araújo, Belém vai votar, renova Belém, Belém do Pará Renova, meu sonho Belém, renova, prover no futuro agora, renova a tua força também Renova Belém, renova, a esperança de uma nova vida, renova Belém a viva, renova a minha Belém Tiago Araújo, é nessa que eu vou, chegou o novo tempo, o novo chegou Tiago Araújo, é renovação, Tiago Araújo no seu coração Belém! Cuidado os animais, defender a igualdade, com criatividade e muita inovação O jovem, a criança, a melhor idade, contar com a parceria da população Mais ciclovia, mais verde na cidade, mais cultura nos palcos, mais beleza pra Belém Fazer o esporte, apoiar, valorizar novos talentos 23! Belém de cara nova, no sorriso do perante, no pedreiro, vendedor de açaí Na doutora, professora, dona de casa, o carinho No estudante, no atleta, trabalhador, no doutor No motorista, no mototaxista, na moça, do tacacá Cara nova, no ver o peso, cara nova, Belém do Pará Tiago, vote 23 Belém de cara nova